Oi, eu sou o Thomas, e nesses últimos meses, aconteceram coisas incríveis. Passageiros, passageiros, tivemos um poder, ó. Nem dei, nem dei, pouso forçado, nem dei. Você quer saber por qual aventura eu passei nesses últimos meses? Ai meu Deus, roubaram minhas coisas. E agora, como é que eu vou sobreviver? Ai, pelo menos deixaram minhas canas. O que? Ladrões. Todar. Ladronzinhos, foi cinco minutos. Acorda. Por que roubam um velho? O que foi? Foi eu. Droga. Agora eu vou ter que comer açúcar. Doutora, doutora, vem pegar. Doutora, vai tomar uma água, essa voz tá muito ruim. Não é ela. O que é que tá ali, gente? Minha plantação. Tu ouvi uma voz, quem que tá ali? O negócio é pescar. Vem devagar. Ah, eu vou pescar de novo, então. Acho que ele veio a resgatar a gente. Pega as espadas em mão, só pra me garantir. Ah, ah. Ei. Eita. Ei. Corre. Ah, meu Deus, corre. Ei, ladrões. Quem são vocês? Não, pera, pera, pera. Ladrões. Não, pera. Vocês que roubaram minhas coisas, só pode. Eu tenho uma tocha. Toma cuidado. Eu tenho uma vara de pescar. Eu tenho as pertences venenosas. Sai, ladrões. Não, pera, pera. Eu, eu... Você mora naquela casa ali perto da praia? Não come com a boca cheia, moleque. Não comi com a boca cheia. Você tá comendo biscoito aí. Você mora naquela casa perto da praia? É, do outro lado da ilha. Ah, então... Então foi a gente, desculpa. Não, não... Como assim, desculpa? Vocês roubam minhas coisas e daí pede desculpa? É que a gente achou que não tinha ninguém morando aqui. E o culpado é o senhor, porque essa ilha é desabitada. Você não devia estar aqui. É desabitada. Eu moro aqui. Como que é desabitada? Como você mora aqui? É desabitada e pronto. Eu moro aqui já faz muito tempo, já. Quem são vocês? É, a gente teve um acidente. Eu dirigi um helicóptero. O helicóptero foi... Por isso que a gente afundou, porque ele tava dirigindo o helicóptero. Então, aí aconteceu um problema no helicóptero e caímos aqui. Mas eu acho que o helicóptero foi sabotado. Lá vem ele com essas histórias de novo. Ah, entendi. Esse menino ali é estranho mesmo. Eu vou queimar vocês com a tocha. Então, aí a gente caiu aqui e agora a gente tá aí correndo, lendo os livros, aí descobrindo umas coisas muito sinistro sobre essa ilha. Indo atrás de um tal tesouro. E ele não sabe ver. Não conta pra ilha isso. Aí! E vai querer depois que tem? Vai bater em mulher agora, né? Tá, é... Livros, tesouro... Que conversa é essa? Não, não é nada, não. Não, não. Vão me contar. Não. Mas peraí, peraí. Me fala uma coisa. Só o senhor mora aqui ou não tem mais alguém vivo aqui? É, infelizmente agora sou só eu. Mas como assim agora? Você matou as outras... Meu Deus, ele matou as outras pessoas. Corre! Corre! Não, não. Eu sou uma pessoa boa. Porém, eu sou meio covarde. O que aconteceu? Bem, já fazem, eu acho que, uns 40 anos que eu vivo aqui. O quê? Nossa, mas o senhor então já nasceu velho. Não, eu era bem jovem. E eu era o líder deles. Deles quem? Dos mineradores. Ah, meu Deus, essa história é verdade. Ai, calafrio. História? É, e aconteceu um acidente. Aranha. Matou todos. Peraí. Caramba, você sabe a história por trás daquela aranha? Bem, eu não sei. Totalmente, eu fugi. Eu deveria ter ficado lá e lutado junto. Mas ele... É, se eu tivesse ficado, eu teria morrido também, então... Eu vou contar uma coisa pro senhor. A aranha ainda tá viva. Como assim? Quer dizer, a gente espera que não... Como vocês sabem? A gente viu ela. Não, mas é impossível sair de lá com vida. Alguma coisa explodiu aquela caverna e a gente conseguiu escapar. Mas ela tá viva. Ninguém sabe. A gente foi lá procurar o corpo dela e não encontramos. Tá, ó... Peraí, vamos só pensar em uma coisa. Você disse pra gente que o senhor está aqui há mais de 40 anos. E ninguém veio resgatá-lo. Não, é... Essa aí ninguém vem pra cá. Vocês são os primeiros desde lá. Ei, você pegou meu biscoito? Eu tava esquentando. O senhor tá com fome? Não, eu tenho o peixe aqui. Eu tava esquentando. Eu tenho o seu pão. Eu tenho... Você quer suas coisas de volta? Descoito quente pra você. Não, podem ficar. Eu acho que vocês precisam mais do que eu. Isso daqui era... Isso daqui era do senhor, ó. É a quarta parte do mapa. É. Eu sei. Pode ficar pra vocês. Não. Eu não habito mais lugar nenhum. Eu só sobrevivo nesse lugar. Você chegou a procurar esse tal tesouro aí que estão te dizendo? Não, pra mim isso não existe. Depois que os meus mineradores morreram todos, eu abandonei isso. Eu virei um pescador. É. Eu só sobrevivo. Mas o senhor não se sente sozinho? São 40 anos, filho. Caramba. Bom, desculpa ter roubado as coisas. Tudo bem. Vocês precisam. Boa sorte na... Na busca pelo tesouro. Você não vai vir com a gente? Eu não sei. Eu sou muito velho. Acho que eu só vou atrapalhar. Claro que não. Você podia ficar com a gente até o resgate chegar. Ou então, se o resgate chegar, a gente vem te buscar. Não sei. Minha filha, desista. Eu já tô aqui há 40 anos. Isso não é possível. Eu tava numa missão muito importante. Lógico que vão sentir a nossa falta. Nós temos um grupo. Nós, com certeza, vamos ser resgatados. Então, boa sorte. Bom, qualquer coisa, se a gente souber de algum resgate ou tiver alguma dúvida, a gente vai procurar você, então. É, vocês sabem onde encontrar, né? Vocês roubaram minhas coisas. A gente vai ficar lembrando disso. Se a gente não precisar de peixe, a gente volta. A gente que morava aqui. Tô. Caramba, quanto peixe. É, eu sou pescador, né? Você podia ensinar pra gente qualquer dia. É. Tô, eu tenho mais. Muito obrigado. Disponha. Bom, muito obrigado. Como que é o nome do senhor? Eu sou o João. Beleza, João. Então, qualquer coisa, a gente vem te buscar e se você tiver algum problema, faça um sinal de fogo. Não, se eu fizer sinal de fogo, pega fogo em tudo aqui. Não, só se fazer aqui perto do mar. Tá. Qualquer coisa, o nosso acampamento fica indo reto aqui. Tá, boa sorte, então. Obrigada. Tá bom, muito obrigado. Tchau, filhos. Tchau. Tchau. A gente não deveria deixar esse velhinho sozinho, coitado. Silêncio aí, vocês vão explotar os peixes. Doutor. Pra onde a gente vai? Bom, a gente vai continuar aqui. E eu quero dizer que eu fiquei muito triste em saber disso que ele falou. O quê? Quarenta anos já. E sem tesouro. Mas ele disse que ele não acreditava. Ele só tinha uma parte do mapa. A gente tem duas. Então ele não deve ter explorado isso daqui muito bem em quarenta anos, sinceramente. Bom, vocês estão tudo doidos, isso sim. Bom aqui também que ele não quis o tesouro, né? Nossa, muito bom, né? Nossa, muito bom. Olha só, mais um caminho de pedra. Vamos seguir. Não, não é possível. A gente não passou aqui ainda. Sempre que a gente segue caminho de pedra, leva a gente a algum lugar. E sempre tem mapa. Ai, meu Deus. Ei, gente. Por que a floresta tá ficando tão gelada? Não sei. Tô ficando... Deve estar chegando o inverno. Outro templo? Caramba. Ah, acho que a gente já viu. Não, a gente nunca veio aqui. Mas tinha uma casa na árvore. Pra que servem esses tempos? Vem, gente. O caminho continua. Olha ali. Ali o quê? Ah, é o caminho. Pensei que era uma construção. O que é aquilo? Ai, caraca. É uma construção. É uma casa? Não sei. Deixa eu... Parece uma entrada de... Vem. Calma. Vamos devagar. Ah, é só um túnel. Por que um túnel no meio do nada? Não faz sentido. Eu não sei, mas o caminho continua. Talvez pra não precisar atravessar a montanha por cima. É, agora faz sentido. É. Gente, o caminho continua. Mas o caminho desce também ou só sobe? Esse caminho sempre... Não, o caminho vem só por... Olha a floresta. Olha, ó. Ovos. Pega os ovos. Espera aí. A gente... Não, melhor não falar, senão ela vai lembrar da galinha e vai querer voltar. Não, desisti de trazer a galinha. Ela é muito desobediente. Ah, deixa eu checar aqui. A ponte, a gente já passou aqui. Será? Ah, pronto. Ah, nilita é uma cachoeira. Vem. Cuidado pra não... Ah! Espera aí, gente. Não foi aqui onde a gente passou naquela... Foi, foi aqui mesmo. Eu quase morri. Eu disse pra ter calma. Pro lado de cá tá aquele tal de coqueiro, não é? Coqueiro? Ih, é verdade. Lembra que tinha uma ponte de... Será? Eu não me lembro onde é mais. Espera aí, a gente tava do outro lado. Nossa, parece que a gente cortou um caminho pra chegar. É, aqui é uma montanha. Então a casa da árvore deve estar por aqui. Ali, ó. Tô vendo ela daqui. Tem um morto vivo aqui. Tem o quê? Ahn? Um esqueleto. Como tem um esqueleto? Ah, meu Deus. Gente, espera aí que eu tô meio preso aqui. Toma! Ele atira flechas. Cuidado. Espera aí que eu me perdi ali. Ai, ai! Onde vocês estão? Matei ele. Coisa bizarra. A gente tá... Seguiu o caminho da pedra? Sim, aqui, ó. Oi. Vem. Eu tô vendo a casa na árvore daqui, ó. Ali, ó. É verdade. Continua ali. Vamos. Dessa vez a gente chega lá antes de anoitecer. É, agora é lá que vai ser nosso abrigo, né? Se estiver seguro. Tem que ser pelas árvores que a gente vai. Deixa eu ver se eu consigo... Alguém tá vendo essa casa na árvore? Eu tô vendo não. Ali, ó. Minhas pernas. Ali onde? Ali. Em cima da árvore. Ah, jura? Mas de qual delas? Aqui tem uma casa? Thomas, você é a pior sobrevivente que eu já conheci. Pronto. Eu não enxergo nada. Ela ali, ó. Em cima dessa árvore? E mais um caminho aqui. Quero subir lá. Eu acho que a gente deveria ter ido por cima. Deixa eu... Pronto. Não, pera. Talvez tenha um caminho, uma entrada aqui por baixo, velho. Epa. Ah, tá escurecendo. Ah, meu Deus. Ai, caramba! Que susto! Vai ficar muito difícil encontrar o caminho agora. Eu não tô nem achando a casa. Eu acho que ela tá acima de mim. Ali. Aqui, essa aqui, ó. É? Eu acho que é essa. Aonde? Ia! Sobe as árvores. Ia! Onde você tá indo? Ué, a casa tá ali, ó. Tá ali onde? Ah, oi. 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 Deixa eu brincar. Eu não tô vendo essa casa. Tenta subir aqui, ó. Ia! Pulei aqui. Ah, pronto. Usa as creeper pra subir. Usar o quê? As creeper. O que é isso? As trepadeiras. Ah. Ai. Ah! Aqui, cheguei! Meu Deus, que medo. Consegui. Tá, calma, calma, calma. Doutora, doutora. Pode ter monstros. Não, a gente não veio aqui ainda. Não. É difícil de entrar aqui. Ai, meu Deus. O que foi? O que foi? Olha. Flechas, arco... Olha. Que tipo de maçã é essa? Tem algumas coisas aqui que parecem joias, né? Que bonito. Parecem pérolas? O que será que tem lá pra baixo? Eu vou pegar uma pra mim. Vamos descer. Pega uma vocês também. Depois... Vai que tem algum valor. Ai, meu Deus. Ai, não, não, não. Não, aqui deve ser a entrada da... Aqui é a entrada, né? Mas tá faltando... Tá faltando alguns pedaços ali. Tá. Bom, eu acho que dá pra gente passar a noite aqui. Se isso aqui não for a casa de mais um velho, né? Eu só sei que essas pérolas são muito bonitas. Não, ele disse que ele era o único sobrevivente. Sei lá, esse negócio de único sobrevivente. Essa tia gelinha. Bom, eu acho que é bom vocês pegarem algumas coisas aí. Tem uma maçã amarela aqui. Nós vamos dividir essas pérolas? Ah, eu nem sei pra que serve isso. Eu acho que dá pra vender por um bom preço. Eu já peguei uma pra mim. Eu também. Ok, gente. Eu vou levar as maçãs. Eu vou levar esse arco. E esse disco? Tinha um disco na casa do... Do outro lado também, né? Por que será que tem discos? Isso é muito estranho. Eu não vi nenhum tocador de disco aqui. Cadê o Thomas? 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 Ah, em cima da árvore. Thomas? Oi. O que foi? Tô aqui olhando pro céu. E pensando. Em quê? O que se a gente ficar preso aqui pra sempre? 40 anos? Isso não vai acontecer. Ah, você que pensa. É que ele era um chefe de uma equipe de mineração. Mas nós somos cientistas. A gente tá aqui por uma coisa muito importante. Ah, um tesouro, né? É, mas mesmo assim, nenhum de nós vai construir um helicóptero ou um avião passar voando daqui. Não, mas a nossa equipe... Não, o que eu tô pensando é que eles podem passar de avião e a gente tá em uma dessas explorações e a gente acaba perdendo eles. Não, a gente escutaria o barulho e temos os sinalizadores. Gente, não interessa o que a gente tem ou qualquer outra coisa. A gente depende da sorte. E se essa sorte, a gente não tiver essa sorte? E se a gente achar esse tesouro e esse tesouro não valer de nada? É, eu vou levar essa pérola como lembrança no final de tudo. Eu vou dormir. Sei lá. Bom descanso pra vocês. Alguém, a gente vai revisar a guarda ou...? Eu vou dormir aqui em cima da árvore. Boa noite pra vocês. Boa noite. Boa noite, gente.